Música Fala Moçada, tudo bem? Eu sou o professor Dércio Terror e é um prazer enorme falar com vocês a respeito do nosso curso de português para o ICMS Rio de Janeiro. O nosso foco é a Banca Fundação Carlos Chagas. A gente vai tirar todas as suas dúvidas a respeito da forma como a banca cobra, a parte teórica, tudo aquilo que a banca pode cobrar, a gente vai ter a teoria aplicada em questões da Fundação Carlos Chagas. A gente não vai aprofundar em coisa que a Fundação Carlos Chagas não cobra. Todo o conteúdo será de uma forma esquematizada, simples, com aplicação nas questões da FCC. A gente vai procurar então trabalhar com as aulas teóricas, juntamente com PDF, videoaula, questões comentadas. Ao final a gente vai fazer algumas provas comentadas. Para que? Toda a teoria e as questões por temas que a gente viu, a gente aplica de maneira global. Para você ter a noção realmente da prova. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha então no nosso conteúdo programático? Comigo na tela, vamos lá. Então nosso curso vai se desenvolver em nove aulas regulares, né? Estão já previstas direitinho. Então a aula zero vai trabalhar o emprego de tempos e modos verbais. Esta é a nossa aula de agora, né? A gente vai trabalhar isso daí. Depois a gente vai trabalhar a flexão dos verbos irregulares. A gente tem notado que a Banca Fundação Carlos Chagas, ela cobra bastante esse emprego de tempos e modos verbais. Como? Reconhecendo o tempo verbal, o modo verbal. Você só reconhecer já está ganhando questão com a Fundação Carlos Chagas. Depois, como a gente vai empregar esse tempo e modo verbal? Então em que situações? Normalmente a gente vai ver. Normalmente eles vão cobrar da gente o emprego do pretérito imperfeito do indicativo, futuro do pretérito indicativo. A gente vai trabalhar bastante isso daí. Tá ok? A combinação de modo e tempo verbal. Então a gente vai verificar aí o que ela cobra mesmo de combinação, que é uma coisa bem tranquila. A flexão de verbos irregulares não é algo que a banca vem cobrando regularmente nos últimos anos. Então, por exemplo, nos anos de 2013, 2012, a gente via que ela cobrava um pouco mais. Depois disso, ela veio cobrando mais questões aqui, sobre emprego de tempos e modos verbais. Tá ok? Bom, na nossa aula 2, a gente vai trabalhar pontuação, com base nos termos da oração. Então quais termos da oração permitem que a gente coloque a vírgula, ou obrigam que a gente coloque a vírgula. Tá ok? A gente vai trabalhar isso daí também. A aula 3, a gente vai trabalhar coordenação. Então já com foco nas conjunções. E naturalmente, ao falarmos de coordenação entre orações, a gente vai trabalhar a pontuação. A aula 4, a gente vai trabalhar subordenação. Nós temos três tipos de subordenação entre orações. A subordenação adverbial, suas respectivas conjunções são muito importantes para a Banca Fundação Carlos Chagas. A subordenação substantiva, que é a parte da conjunção integrante e tal. A gente vai ver como que a Banca Fundação Carlos Chagas cobra isso. E a subordenação adjetiva, basicamente, a gente vai interpretar ali. Quando tem vírgula, ela é explicativa. Quando não tem vírgula, ela é restritiva. Então essa parte da pontuação é muito importante também nas orações adjetivas. A aula 5 cai, despenca, questão de concordância nominal e verbal, vinculada às vozes do verbo. Ah, muita gente, às vezes, quando vai estudar verbo, acaba trabalhando vozes do verbo aqui. Só que as vozes verbais já tem um vínculo muito forte com a sintaxe da oração. Então a gente vai analisar que o sujeito, ele é um elemento paciente. Vai haver aí o agente da passiva. Então a gente tem que ter passado primeiro aqui, pela sintaxe da oração, para depois nós falarmos das vozes do verbo. Como se trabalha bastante a flexão do verbo, eu já coloquei aqui, na concordância nominal e verbal. Na aula 6 a gente vai trabalhar a regência nominal e verbal, basicamente a regência verbal que manda no negócio. A gente vai observar nessa aula de regência verbal e nominal, como a Banca Fundação Carlos Chagas cobra. Então o que ela cobra basicamente? É a regência juntamente com o pronome relativo. Então se você vai usar o de que, em que, a que, ou somente o que, o uso do onde, aonde, o uso do cujo, de cujo, a gente vai trabalhar tudo isso daí com calma. Tá legal? E, além disso, vai trabalhar a ocorrência de crase. Basicamente, o trabalho com crase na Fundação Carlos Chagas é pouco. Se você for avaliar aqui, é mais em cima mesmo da regência. Então ela cobra pouco a questão de ocorrência de crase. Tá ok? Mas a gente vai trabalhar toda a sua estrutura e a forma como a Banca Fundação Carlos Chagas cobra. Juntamente com essa parte da regência, eu gosto de trabalhar a colocação pronominal. Porque a Banca Fundação Carlos Chagas tem um tipo de questão que cobra a colocação pronominal. E esse tipo de questão que cobra a colocação pronominal, que é o uso do pronome átono O-A, O-S-A-S, L-E-L-I-S, trabalha vinculado com a regência. Por isso, então, eu já inseri aí esse conteúdo. Tá ok? Beleza! Aula 7 é a flexão nominal. Cai pouquíssimo na prova, mas a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Pronomes e emprego do pronome. Então, basicamente, aqui é o seu recurso anafórico. Ele retoma que palavra. A gente vai verificar que isso aí é direto. Forma de tratamento a gente vai colocar na nossa aula. Mas não tem caído na Fundação Carlos Chagas, principalmente nos últimos anos. Tá ok? Aula 8. Ortografia oficial. Cai pouco. Acentuação gráfica. Cai pouco. A gente vai explorar o máximo possível esse assunto também, pra você não ser pego de surpresa. Tá ok? Aula 9. Cai demais. Redação, confronto, reconhecimento de frases corretas e incorretas. Então, basicamente, o que a banca faz? Ela lança pra gente algumas frases e você tem que reconhecer se a reescrita está de acordo com o padrão culto. Só isso. Então, ela vai lançar pra gente uma frase e aí você tem que observar se está correto ou incorreto. Na realidade, moçada, essa questão aqui, ela cobra tudo o que nós vimos anteriormente. Aí, nessa parte aí, é que ela cobra a ortografia oficial, a acentuação gráfica, uma concordância equivocada, uma pontuação equivocada. Então, ela junta tudo, ela mescla tudo. E a intelecção de texto. A gente vai notar que a Fundação Carlos Chagas, o estilo de cobrança dela de texto é interessante, é peculiar e interessante. A gente vai trabalhar isso com bastante afinco. Pra gente comprovar tudo isso, a gente vai trabalhar aulas extras, né, que eu coloquei lá como aula bônus aí pra gente. A gente vai trabalhar cinco provas comentadas, tá, em videoaula. Então, o que acontece, moçada? Tudo aqui, todas as aulas aqui, elas terão também a aula em vídeo. Todas as aulas terão a aula em vídeo, tá ok? Então, aqui eu só reforcei que essa aula exclusivamente será em vídeo. E você vai ter o material em PDF pra poder acompanhar a explicação. Então, nas nossas aulas de 1 a 9, que são as aulas regulares, você terá o material em PDF com explicação e comentário de exercícios. Na aula bônus, nós teremos, naturalmente, o PDF pra você acompanhar, porém, toda a explicação estará em videoaula. Tá ok? Aí eu acho que fica mais simples, mais fácil pra gente poder acompanhar. Não é mesmo? Beleza! Beleza, então eu quero deixar bem claro pra você que todo esse conteúdo programático colocado aí, ele está de acordo com o edital. Então, tudo que foi colocado aqui está de acordo com o edital pro seu concurso, tá ok? Então, a gente vai focar para o TRF da terceira região. Tudo bem, então, a gente vai trabalhar agora o emprego de tempos e modos verbais. Então, a gente vai partir pra uma teoriazinha simples e, logo em seguida, a gente trabalha com algumas questões, todas, logicamente, da Fundação Carlos Chagas. Tá ok? Comigo na tela, sem perder tempo. Vamos lá! Vamos falar, então, sobre o emprego de modo e tempo verbais. A gente vai, primeiro, trabalhar... Pra poder falar sobre isso, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas peculiaridades do verbo. Sobre alguns conceitos iniciais que podem vir a trazer uma diferença na interpretação de uma questão, por exemplo. Então, a gente precisa de alguns fundamentos, né? Primeira coisa que a gente vai notar é o seguinte. O que são formas nominais? Não tem roupa, mas eu estou estudando verbo. O que é essa tal de forma nominal? Moçada, a forma nominal é porque nós temos os verbos do infinitivo, no gerúndio e no particípio. De acordo com o uso numa frase, o infinitivo pode ter um valor de substantivo. O gerúndio pode ter um valor de advérbio. O particípio pode ter um valor de adjetivo. Então, por isso que eles são chamados de formas nominais. E o infinitivo, ele termina em R. Cantar, saber, partir. O cantar é muito bonito. O cantar dele é muito bonito. Então, se eu coloco aqui um artigo aqui antes de cantar, do infinitivo, opa, virou substantivo. Está vendo? E você vai notar lá na frente, no nosso período composto, que as orações subordinadas substantivas poderão ser reduzidas de infinitivo. É o que mais acontece. Elas podem ser reduzidas de infinitivo. Então, totalmente vinculado a essa forma nominal aí. Ok. O gerúndio é aquele que termina em NDO. Então, nós estamos lá cantando, sabendo, partindo. Então, você vai observar que amanhecendo vou à sua casa. Olha só, hein? Amanhecendo vou à sua casa. Nesse caso aí, nós temos o amanhecendo marcando uma circunstância temporal. Então, você vai notar que o gerúndio, ele se comporta como um advérbio. E é natural que uma oração subordinada substantiva adverbial, ela possa ser reduzida de gerúndio, por esse vínculo à forma nominal aqui. Tá ok? Cantando, partindo, sabendo, são as formas em gerúndio. E o participio termina com D.O. Cara, quantas vezes a gente confunde o participio com um adjetivo? Então, o vínculo é ainda mais forte, né? Então, o participio é aquele que normalmente termina com D.O. Cantado, sabido, partido, coração, estou de coração, partido. Olha só, o partido, que é o participio do verbo partir, virou adjetivo agora. Coração, partido. E você vai notar que as orações subordinadas adjetivas, lá no período composto, que a gente vai comentar sobre isso, aí você vai notar que elas podem ser reduzidas de participio. Então, é natural. Então, as orações substantivas normalmente são reduzidas de infinitivo, as adverbiais normalmente são reduzidas de gerúndio, e as adjetivas normalmente reduzidas de participio. Então, todo o vínculo, por isso que ela é chamada de forma nominal, porque se comportam como substantivo, adverbio e adjetivo. Aliás, se comportam ou não? Podem se comportar, não é sempre que acontece isso, ok? Beleza. Agora, aqui eu vou colocar a estrutura das formas verbais, por quê? A banca pergunta o que é radical, o que é o verbal temática? Não, a banca não pergunta nada disso. Mas, a partir do momento que você entende a estrutura, aí você não fica de decoreba, você não vai ficar preocupado em decorar nada. Então, olha só. Nós temos, então, o radical. O que é o radical? É o morfeno, quer dizer, a parte da palavra que concentra o significado essencial da palavra, do verbo, no caso. Então, nós temos lá, estudar. A base, estude, vai gerar estudante, estudioso. Então, o significado essencial do verbo está aí nesse radical. E aí eu posso acrescentar, então nós temos aí, estude, vende, está vendo só? Permite. Então, você joga o verbo no infinitivo, aquele terminado em R. Tira a vogal anterior. Opa, tirei aqui a vogal anterior, eu passo a ter o meu radical. Tá ok? Beleza. Sem decoreba, tem para ter uma noção mesmo. Tá ok? Vamos à frente. A vogal temática. A vogal temática é justamente aquela vogal que a gente falou, que fica antes desse R do infinitivo aí. Ela serve para quê? Para marcar qual é a conjugação. Então, nós temos a primeira conjugação com a vogal temática A. Nós temos a segunda conjugação com a vogal temática E. Nós temos a terceira conjugação com a vogal temática I. Tá ok? Então, é normal a gente notar isso. A vogal temática A marcando a primeira. Vogal temática E marcando a segunda. Vogal temática I marcando a terceira. Tranquilinho, né? Terror, mas vem cá. E os verbos, por exemplo, compor, propor, opor. Esses verbos aí são de qual conjugação? Então, vamos lá. Os verbos por e seus derivados pertencem à segunda conjugação. Sabe por quê? Porque eles são provenientes da forma do latim poere. Tá ok? Então, em poere, nós temos aqui a vogal temática. Tá aqui. Então, é normal. Aí, quando veio, foi transposto para a língua portuguesa, nós passamos a ter apenas o quê? O por. Nós, então, escondemos a vogal temática no infinitivo. Mas, quando a gente conjuga, por exemplo, ele põe... Olha a vogal temática aparecendo aqui. Tá vendo só? Ele põe. Ela apareceu aí. Tá vendo? Beleza, então. Bom, vamos à frente. O conjunto formado pelo radical, que a gente já viu anteriormente, é a essência da palavra. A vogal temática, que marca a conjugação verbal, quando a gente junta os dois, a gente passa a ter o quê? O tema. Porque aí, nós temos o significado da palavra. Então, olha só. O tema está aí. Em cantar, canta é o tema, marcando a primeira conjugação. Em vender, vender é o tema, marcando a segunda conjugação. Em partir, partir. É o tema. Nós temos a terceira conjugação. Alguma coisa para decorar aqui, moçada? Nada. Aliás, nunca você vai decorar nada em português, por favor. É entender a estrutura. Tá ok? Isso vai ajudar bastante na flexão verbal. Ok. Eu vou apresentar aqui agora as desinências. Porque a gente vai falar muito sobre desinência na flexão verbal. Então, nós temos aí... Eu explodi a palavra. Fui separando a palavra aí. Cantásemos. Então, nós temos aí a base cante, que é o radical. É a base de sentido do verbo. Na sequência, eu vou ter lá o cantar. Então, opa. Eu tenho a vogal temática A. Ela indica a primeira, a segunda, a terceira conjugação. No caso, o A marca para a gente a primeira conjugação. Nós temos o SSE. Nesse caso aí, a desinência é modo temporal. É a desinência que marca o modo. A gente vai ver que é o modo subjuntivo que ela está marcando. E ela vai marcar o tempo. A gente vai notar que é o pretérito imperfeito desse subjuntivo. Então, a desinência modo temporal, ela vai indicar para a gente se está no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Não é? Beleza. E o tempo verbal. Se é presente, passado, futuro. Beleza. E a desinência número pessoal. Moçada, o que é número em língua portuguesa? Se é singular ou plural. O que é pessoa do discurso? Pessoa do discurso é a primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira do plural. Tá ok? Então, essa desinência marca esse número. Se ele é singular e qual é a pessoa. Primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele. Ah, ele vai marcar o número plural? Ele vai verificar também o seguinte. Qual é a pessoa? Primeira, segunda e terceira. Então, nós temos lá. Nós, vós ou eles. A gente vai ficar nessa dúvida aí. Correto? Beleza. Então, vamos à frente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o modo verbal. O que vem a ser o modo verbal? Então, o modo verbal, nós temos, então, três. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele transmite certeza. Eu estudo todos os dias. Eu marquei uma certeza. Correto? Ah, beleza. Olha o próximo. Nós temos aí o modo subjuntivo. Ele vai transmitir uma dúvida, incerteza, possibilidade, para fazer uma diferença danada, na interpretação de texto também. Cuidado com isso. Normalmente, a gente coloca o quê? Um advérbio de dúvida, uma conjunção, que vai transmitir essa dúvida, né? Talvez eu estude ainda hoje. Não tenho certeza se eu vou estudar. Talvez. Eu não tenho certeza. Talvez eu estude ainda hoje. Então, nós temos a transmissão de dúvida. Incerteza é modo subjuntivo. Tá ok? Beleza. E depois nós temos o imperativo, que normalmente transmite ordem. Mas, essa ordem pode ser suavizada para um pedido, uma solicitação, um conselho. Estude, pois esta matéria é importante para a prova. Então, nós temos aqui, ó, o imperativo estude. E, na sequência, a gente vai ver no período composto, nós temos uma explicação. Uma oração coordenada explicativa para fazer o quê? Para suavizar essa ordem. Então, ela passa a ser um conselho. Deixa de ser ordem para ser um conselho. Ok? Beleza. Então, a gente viu, de maneira geral, o que é o modo verbal. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Mais alguns conceitos importantes. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Verbo regular é aquele que mantém a mesma base. A gente viu lá que a base é o radical, não é? Então, quando você tiver o verbo conjugado e ele mantém a mesma base, o mesmo radical, nós vamos falar, então, que esses verbos são os regulares. Motivo da nossa aula hoje, tá? Dessa nossa aula aqui. Então, ó, eu canto, talvez eu cante, e se eu cantasse. Então, eu coloquei verbo no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, e no pretérito imperfeito do subjuntivo. Por quê? Quando os verbos são irregulares, vai haver modificação justamente nesses tempos verbais aí. Tá ok? Então, por isso que eu coloquei assim. Agora, veja o verbo saber. Olha só, o infinitivo é saber. E o radical é SAB. Concorda? Beleza. Agora, veja só como é que ele se manifesta no presente do indicativo. Eu sei. Olha só. Do radical SAB só sobrou o S. Olha só o presente do subjuntivo. Talvez eu saiba. Então, de SAB foi incluído aqui o I. Tá vendo só? Mudou ou não mudou? Se eu soubesse, de SAB virou SOUB. Olha só. Então, mudou bastante essa base. Então, havendo a mudança da base, nós temos os verbos irregulares. Alvo da nossa aula 1. Vamos trabalhar a flexão dos verbos irregulares. Tá ok? Beleza. Vamos à frente. Os verbos ser e ir, por apresentarem profundas alterações, quer dizer, eles têm uma irregularidade que faz modificar a palavra. Aí, nesse caso, são chamados de anomalos. Lembra que anomalia normalmente não é um problema, uma deficiência, né? Então, é uma diferença grande em relação aos demais verbos. Então, olha só. O verbo ser. Olha lá. No presente do indicativo, eu coloco lá. Eu sou. Eu tenho apenas o S aí com essa base. Talvez eu seja. Agora, passou a ter S, E, J. Se eu fosse, eu modifiquei completamente a palavra. Só tem o F aí, ó. Tá vendo só? Então, a gente teve a mudança completa da palavra. Por isso, ele é chamado de verbo anômalo. O verbo ir, ele já por si só, qualquer flexão do verbo ir, já vai modificar a sua base. Por exemplo, o verbo ir, ele tem apenas a vogal temática e a desinência mototemporal. Tá vendo só? Nesse caso, é o sufixo que vai marcar pra gente a forma nominal infinitivo. Então, olha só. Nem radical ele tem. Você tem uma ideia, né? Então, naturalmente, na sua flexão, vai ter que modificar. Vou. Modificou completamente a palavra. Vá. Modificou completamente a palavra. Fosse. Inclusive, aqui, ó. A forma é a mesma do verbo ser e do verbo ir, nesse pretérito imperfeito subjuntivo. A gente vai ver isso na frente. Ok? Beleza. Isso é anomalia. Isso é o verbo anômalo. E, de maneira alguma, a Banca Fundação Carlos Chagas vai perguntar assim. Marca alternativa em que haja verbo anômalo. Não existe isso na Fundação Carlos Chagas. Isso aqui são apenas conceitos iniciais pra que você não tenha dúvida mais à frente em outro tipo de questão. Tá ok? Mas não vai cobrar diretamente assim, por isso que você não tem que decorar nada. Defectivo são verbos que não são conjugados em determinada pessoa ou tempo verbal. Então, defeito. Vem defectivo, dá a ideia de defeito. Então, são verbos que não são conjugados em determinada pessoa. A gente usa, muita gente usa, o verbo adequar. Ah, eu me adequo bem a tal coisa. Não existe essa palavra, adequo. Não existe. Talvez eu me adeque a isso. Não dá também. O verbo adequar, ele não é conjugado nas três primeiras pessoas, nas três pessoas do singular do presente indicativo. Eu adequo, tu adequas, ele adequa. Ela não é conjugada. Então, o que você tem que fazer? Vai substituir por uma palavra sinônima. Adaptar. Eu adapto, tu adaptas, ele adapta. Tá? Então, a gente vai verificar isso na nossa próxima aula. Tá? O verbo latir. Eu lato? Pô, quem fala é uma pessoa. Aí eu coloco a primeira pessoa do singular, eu lato. Por questões semânticas, a gente não vai colocar a flexão do verbo latir. Correto? Ah, ele lato. Quer dizer, o cachorro late. Ah, então na terceira pessoa do presente pode. Verbo falir é a mesma coisa. Olha lá. Verbo falir. Quem fala é uma empresa, não é uma pessoa que fale. Tá ok? Então, nesse caso aí, eu falo? Não existe. Mesmo porque ele poderia também suar ambiguidade com o verbo falar. Né? Por conta dessas coisas, a gente vai ver mais à frente na nossa próxima aula. A aula 1. A gente vai falar sobre esses verbos defectivos aí. Sem decoreba também, pra gente entender. Mas, marcar esse verbo adequar aí, que ele costuma cair na prova. O verbo abundante, pelo contrário do verbo defectivo, que falta elemento pra conjugar. O abundante, quer dizer, ele abunda. Então, ele tem elementos a mais. O verbo imprimir é o infinitivo. Aí eu tenho o participio, a gente vai ver isso mais à frente. Eu tenho o participio que pode ser regular, aquele que recebe DO, e aquele que é irregular, que tem uma forma variada. Então, eu tenho imprimido, bom ritmo de estudo. A folha foi impressa pela máquina. Olha só, então, que eu posso ter a forma imprimido ou impresso. Soltado, solto. Eu tenho o verbo soltar, que é o infinitivo. Eu tenho soltado pipa com o meu filho. Soltado pipa. Tranquilo. Ah, o ladrão foi solto pela polícia. Olha só, foi solto pela polícia. Então, eu tenho a forma aqui, regular, soltado, e eu tenho a forma irregular. A mesma coisa acontece com aceitado, aceito, que é do verbo aceitar. Tá ok? A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá. Modo indicativo, moçada. Então, a gente parte agora para o trabalho com os tempos verbais. Vamos lá, então, observar o presente do indicativo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar, como é que a gente forma o presente do indicativo. E depois, só para a gente ter uma noção, para identificar esse tempo verbal. E depois, o que a gente faz? Depois a gente vai verificar quando a gente usa esse tempo verbal. Tá ok? Vamos lá, então. Presente do indicativo. Então, eu coloquei para você aí o radical. Então, é do verbo estudar, do verbo vender, do verbo permitir. Não é? Aí eu vou inserir agora a vogal temática. Você vai notar aqui que a primeira pessoa não tem. Tá vendo? Não tem vogal temática aqui. Tem que ficar decorando isso, terror? Não. Mas é interessante você se lembrar dessa estrutura. Tá ok? Que vai te ajudar bastante na formação de vários verbos. Você não precisa conhecer o verbo para saber a sua flexão. Não é? Então, olha só. Vou agora inserir a decidência número pessoal. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Nós estudais. Eles estudam. Isso aqui, o O, o S, o mos, I, S e M. Marcam qual pessoa do discurso. Qual a pessoa do discurso. Se é singular, se é plural. Se é primeira, segunda ou terceira. Está vendo só? A mesma coisa acontecendo aqui na segunda e na terceira conjugações. Estou aqui marcando para você aqui. Tem que ficar decorando isso, terror? Não. Mas a regularidade da flexão vai te ajudar bastante. Pode ter certeza. Tá ok? Então vamos lá. Aprende o indicativo. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Nós estudais. Eles estudam. Segunda conjugação. Eu vendo. Tu vendes. Ele vende. Nós vendemos. Nós vendês. Eles vendem. Terceira conjugação. Eu permito. Tu permites. Ele permite. Nós permitimos. Nós permitis. Eles permitem. E aí, moçada, o que eu vou chamar a atenção aqui? Para você evitar ter dúvida, coloca lá. Para você marcar ali. Normalmente. Porque é natural que o verbo no presente indicativo, ele tenha uma noção de regularidade. Então isso vai ajudar bastante você a poder lembrar que esse verbo está no presente indicativo. Tá ok? Agora, quando a gente vai empregar esse tempo verbal? Vamos lá então. Letra A. Processos verbais que se desenvolvem simultaneamente ao momento em que se fala ou escreve. Eu estou em São Paulo. Enquanto eu estou falando contigo no telefone, eu estou lá. Estou em São Paulo. Então no momento em que se fala. Não confio nele. No momento em que eu estou falando, eu estou mostrando para a pessoa. Não confio nele. Tá ok? Então, mostra simultaneamente a ação em seu tempo. Tá ok? Beleza. Vamos à frente. Marca. É o que é mais cobrado na Fundação Carlos Chagas. Processos habituais, regulares. Aquilo que tem validade permanente. Então, olha só. Processo habitual. Eu tomo banho todos os dias. Eu durmo pouco. Olha só. É uma regularidade minha. Cara, eu tenho dormido muito pouco. Eu durmo pouco. Eu tomo banho todos os dias. É um hábito. Você está vendo só? Beleza. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Opa. Algo que tem validade permanente. Então, é algo previsto na Constituição. Tem validade permanente. A Terra gira em torno do Sol. Validade permanente. A gente vai falar também que isso aí é como se fosse um dado conceitual. Então, essa noção para a gente é um princípio. Então, esse princípio está em vigor, logicamente. Por isso, ele está no presente. Vamos à frente. Esse aqui é interessante. Ele narra fatos passados, conferindo-lhes a atualidade. É o chamado presente histórico, moçada. Isso aqui é interessante pelo seguinte. É normal, até nos livros de história do ensino fundamental, os alunos terem contato com esse tipo de fato narrado. Então, em vez de narrar alguma coisa no passado, a gente quer dar uma ênfase nessa ação. Trazê-la para próximo da gente. Então, a gente acaba usando o presente com uma ideia de ser passado. Olha só. No dia 17 de dezembro de 1989, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo brasileiro elege... Olha só, mas não é passado? Eu vou usar presente aí. Elege diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebe que está diante de um farsante. Mas a verdade não demora a chegar. O presidente atleta logo mostra quem é. Seu braço direito, PC Farias, saqueia o país. Forma-se uma comissão parlamentar de inquérito que investiga as atividades ilícitas da dupla. Em alguns meses, os escândalos apurados são tantos que só resta ao aventureiro renunciar. Olha só, a gente sabe que é algo do passado, mas para avivar a nossa memória, para nos chamar a atenção, para transmitir ênfase, foi colocado no presente do indicativo. Está vendo só? O que acontece muitas vezes é que a banca, a Fundação Carlos Chagas, pede para você trocar. O que está no presente do indicativo, ele pede para você trocar para o passado, para permanecer com a mesma ideia e tal. Ok? A gente vai notar que sim. Então, olha só, coloquei tudo agora no passado. No dia 17 de dezembro de 1989, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo brasileiro elegeu diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebeu que estava diante de um farsante. Mas a verdade não demorou a chegar. O presidente atleta logo mostrou quem era. Seu braço direito, PC Faria, saqueou o país. Formou-se uma comissão parlamentar de inquérito que investigou as atividades ilícitas da dupla. Em alguns meses, os escândalos apurados foram tantos que só restou ao aventureiro renunciar. Está vendo só? A gente pode trocar, então, né? O passado pelo presente. O presente pelo passado. Quando transmite a ideia do presente histórico. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Letra D. Ah, essa daqui é muito importante. Então, a gente tem aqui a ideia de regularidade, correto? Então, o presente do indicativo transmitindo pra gente a ideia de regularidade. Então, eu vou usar o presente numa boa. Mas eu posso substituir pela locução verbal. Vir mais gerúndio. Olha lá. Venho estudando. Cara, eu estudo todos os dias. Eu demonstro uma rotina, um hábito, não é? Eu venho estudando todos os dias. Eu continuo marcando esse hábito, essa rotina. Está vendo só? Aí eu posso usar o tempo pretérito perfeito composto do indicativo no lugar do presente. Por quê? Porque esse tempo pretérito perfeito composto do indicativo, ele é formado por meio de quem? Ele é formado de um verbo auxiliar no presente, que transmite a regularidade. E ele tem aqui o participio, que marca que é uma ação que começou no passado e se mantém no presente. Então, vem desde o passado. Essa é a ideia da regularidade. Então, eu posso falar, eu estudo todos os dias, posso trocar para, eu venho estudando todos os dias, e posso trocar por, cara, eu tenho estudado todos os dias. Veja só. Todos eles marcam regularidade, marcam a ideia de continuidade, né? Algo que vem lá do passado até o dia atual. Então, esse hábito, esse costume, essa regularidade, marcado, então, por esses três tipos de verbo. Interessante você marcar, fotografa isso daí, ou marca do lado, tá ok? Que vai ajudar bastante. Ou então, imprima esse slide direitinho para você ficar com tranquilidade. Vamos pegar uma questãozinha aqui? Vamos lá, para a gente se divertir. É a questão 1. Essa questão, então, é do TRT da 19ª, 2014. Olha só. O Nordeste não vem em poesia como um tema ou uma imposição doutrinária. O verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Concorda comigo? Normalmente eu venho, tu vens, ele vem. Esse verbo se encontra no presente indicativo. Concorda comigo? Beleza. Aí ele pede assim, ó. Esse tipo de questão pede a identificação do verbo. Só isso, do tempo verbal. O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo, presente no indicativo que eu quero, né? Em que se encontra o grifado acima, está em. Vamos lá. A letra A. Fez com um desterrado. A gente vai ver mais à frente o pretérito perfeito. Ele fez. É do verbo fazer. Pretérito perfeito, verbo fazer. Letra B. As impressões de um homem que esteve. Olha, ele esteve lá. Ontem ele esteve lá. É passado, o pretérito perfeito, não é presente não. Letra C. Que tudo via. É do verbo ver. Então, olha só. Ele via. Naquela época, ele via. Então, não é do verbo ver. Eu vejo, tu vees, ele vê. Presente, não é? Letra D. A que sai das fontes mais preciosas do coração. Então, é o verbo sair. Eu saio, tu sais, ele sai. Opa! Então, esse aqui é o presente do indicativo, não é? Então, a alternativa D de dado é a correta. E a letra E. E que voltasse. A gente vai ver mais à frente. Que esse verbo voltasse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá ok? Então, essa forma aí é bem diferente do presente do indicativo. A alternativa D é a correta. A gente parte para mais uma. Olha só. Questão 2. Os verbos empregados dos mesmos tempo e modo estão agrupados em... Então, vamos lá. O verbo foi é pretérito perfeito. Estava é pretérito imperfeito do indicativo. Marcou, então, o passado. E o adquiriu? Pretérito perfeito do indicativo. Então, esses tempos a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá ok? Então, a letra A, fora. Letra B. Viviam. Naquela época, eles viviam pretérito imperfeito. Estava pretérito imperfeito. E torna é presente do indicativo do verbo tornar. Eu torno, tu tornas, ele torna. Não é? Beleza? Então, é diferente. Letra C. Ele pode vir aqui. É o verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode. Eles vivem aqui. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós vivemos, nós viveis. Eles vivem. Opa! Presente do indicativo. E o verbo tornar? Nós já falamos aqui, né? Que ele é presente do indicativo. Eu torno, tu tornas, ele torna. Beleza! Já sei que todos os três são verbos no presente do indicativo. Letra D. Adquiriu. A gente já comentou que ele é pretérito perfeito. Foi também pretérito perfeito. Olha o pode aqui, ó. De novo, a gente já falou do pode aqui, ó. Que ele é presente do indicativo. Então, é diferente. Letra C. Letra E. Apareceu. É o pretérito perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Pode. A gente já comentou que é presente. A gente já sabe, então, que é diferente. Eram. Marca essa forma aí, ó. Importantíssima, que a banca gosta de cobrar bastante. Eram é o pretérito imperfeito do verbo ser. Tá ok? Por isso, então, a gente reforçou a alternativa ser. Como a correta. Vamos que vamos. Vamos à frente. Questão 3. A tecnologia é a primeira. Então, o verbo ser no presente do indicativo. Vamos lá. O verbo flexionado nos mesmos tempos e modos que grifado na frase acima está em... Bom, então, tem que achar o presente do indicativo, né? Então, vamos lá. Letra A. Caso não haja... Isso é do verbo haver. Eu hei, tu as, ele há. Tem que ser assim no presente do indicativo, ó. Tá? Então, nesse caso aí, nós não podemos falar que isso é presente do indicativo. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o presente do subjuntivo. Tá? Letra B. Isso estimularia... Essa desinência aqui, ó. Modo temporal aí. Ria. Faz parte do futuro do pretérito. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Letra C. Tecnologias como essas poderão. Isso é o futuro. Elas poderão fazer alguma coisa. Isso é o futuro. Letra D. E difundir. Isso aqui é infinitivo. E letra E. Os meios institucionais que permitem. Eu permito, tu permites, ele permite. Nós permitimos, vós permitis, eles permitem. Então, nós temos aí o presente do indicativo, não é? Então, letra E é a correta. Tranquilidade, moçada? Bem tranquilo, né? Vamos à frente. Questão 4. Estudando a poesia dramática em relação à lírica, a épica, acentua seu significado estético, cívico e moral. Acentua. É o verbo acentuar. Eu acentuo, tu acentuas, ele acentua. Normalmente, ele acentua. Presente do indicativo, não é? Beleza. Eu quero achar um verbo conjugado nos mesmos tempos e modos. Presente do indicativo. Letra A. Ainda que existam. O verbo existir no presente do indicativo tem que ser como ali. Existem. Eles existem. Eu existo, existes, ele existe. T. Nós existimos, vós existis, eles existem. Só que aqui, existam. A gente vai ver mais à frente o presente do subjuntivo. Fora. Letra B. Duas figuras merecem. Opa! Eu mereço, tu mereces, ele merece. Nós merecemos, vós mereceis, eles merecem. Isso aí é o presente do indicativo. Letra B é correta. Letra C. De forma competitiva, passaram. Isso é passado, o pretérito perfeito. Letra D. Aristóteles deixou. Passado, o pretérito perfeito. Letra E. A tragédia grega teria. Auro ria, 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 ria. Futuro do pretérito, daqui a pouquinho eu vou falar dele. Questão 5. A memória ajuda a definir quem somos. Então, ajuda e somos. É normal a banca não cobrar muitas questões do presente. Normalmente, quando cobra presente, cobra relacionado a outro tempo verbal, que mais à frente a gente vai ver. Por isso que a gente está vendo aí questões mais antiguinhas, porque eu procurei escolher só questões que cobram o presente do indicativo. Para poder trabalhar cada tempo verbal aí com suas questões. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo, em que se encontram os grifados acima, está também grifado na frase. Então, vamos lá. Vamos achar o presente do indicativo. Por quê? Ajuda. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Presente do indicativo. Somos. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Opa, então é presente do indicativo, né? Letra A. Para que possa. É o verbo poder aqui, ó. Como é que é o verbo poder no presente do indicativo? Eu posso, tu podes, ele pode. Mas no presente subjuntivo, talvez ele possa. Para que possa. Então é presente subjuntivo esse daí. Mais à frente a gente vai ver. Letra B. Cientistas brasileiros e americanos demonstraram. Pretérito perfeito do indicativo. Letra C. Tornou. Isso é pretérito perfeito do indicativo. Regeneravam. Pretérito imperfeito do indicativo. É o próximo que a gente vai ver. E indicar. O verbo indicar. Eu indico, tu indicas, ele indica. Presente do indicativo. É o verbo indica aí. Gabarito, letra E. Tranquilidade, né? Bom, meus amigos, então com isso a gente viu a peculiaridade, né? Aqueles conceitos iniciais dos verbos. E na sequência a gente trabalhou já o tempo verbal presente do indicativo. Não é? A gente realizou também algumas questõezinhas aí. Bom, mas a nossa aula não terminou não. A gente já vai voltar para o próximo bloco. Já trabalhando demais tempos verbais, demais modos. Para a gente poder trabalhar com mais questões. Tá ok? Um grande abraço. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau.